Olá amigo telespectador aqui do meu canal ou se eventualmente me estiver também a ver ou ouvir no facebook ou no youtube eu estou hoje aqui porque tenho aqui precisamente ao meu lado duas mães encarregadas de educação aqui da escola básica aqui de travassou que no próximo dia 10 no dia 7 está a correr muito bem ora estava a dizer que no próximo dia 7 que é sábado 7 de dezembro vão levar a efeito aqui uma uma mostra de artesanato mas é carla e também a ivonne que são aqui duas mães como já fiz referência carlo afinal contas para quem não sabe nada de nada destas coisas o que é que é isto e peço que olhe para a câmera já agora a feira de artesanato serve para os ações locais mostrarem o que fazem melhor que fazem com suas mãos não é e para vender nesta altura de natal e também serve para encadear fundos para a festa da escola e esta iniciativa esta iniciativa e é a primeira vez que se faz então já realizamos o ano passado foi o ano passado que realizamos e correu muito bem tivemos muita adesão de não sabem quantos quantos é que participar de todos os outros ações aqui só da zona ou não também tivemos esposende amarante a senhora de amarante trouxe os licores mas que é cá da terra sim os restantes eram todos os cardíacos assim mas e em termos de artesãos e que tipo de artesanato é que que seria a variar tivemos a saber entre pinturas em tecido acaba por falar por mim não é tivemos os licores bijuterias doçaria também trabalhos em madeira em cestaria eu estou recordada temos a dt que a associação esportiva com daqui da terra sim sim a associação esportiva travessou por quem não sabe exatamente assim de repente vemos a própria comissão de pais tinha tinha a sua banquinha com comes e bebes o patronato também cala da terra com comes e bebes o quadro fica cheio de sim muita coisa para vender sim e este 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 é para quem sabe para quem nos tiver a ver e ouvir para participar que é preciso é preciso fazer a sua inscrição a inscrição pode ser feita a partir do do e-mail da associação de pais que é associação de pais de travessou arroba gmail.com sim senhora e basta que tem uma joia de inscrição sim a joia de inscrição a 5 euros reverte a favor da escola da escola e serve toda para a festa de natal que é dia 14 está a ver também toda a comunidade sim está a ver toda a comunidade esta 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 mostra da artesanato ibona tem portanto vai acontecer em que sítio aqui no adro da igreja no adro da igreja portanto é é assim portanto neste momento as inscrições estão a decorrer para já temos cerca de 8 inscrições 8 inscrições são todos cada cada zona sim temos os escuteiros posso dar exemplos os escuteiros a banda o adt novamente a comissão de pais alguns pais também vão participar este ano temos uma novidade que é a a banda de usados quem tiver em casa coisas que queira queira vender pode também não sei do artesanato pode ser só também sim inclui nesse ambiente mais roupa sim roupa brinquedo escoçado móveis quiçá tá bom pronto não sei se querem dizer mais alguma coisa isto portanto é caro amigo telespectador estou muito nervosos pela pela amostra junto não mas se portanto trata-se eu diria assim da segunda a mostra de artesanato que vai acontecer aqui nesta freguesia de travessou que pertence ao município de águeda é levada a efeito pela associação dos pais da escola básica aqui desta freguesia de travessou está aberta a toda a gente de todos os lados que queiram comparecer e que também queiram vir basta para isso fazer a sua adesão em associação de pais de travessou arroba gmail.com e pronto e depois há uma joia de inscrição obviamente que quanto mais depressa essa esta inscrição for feita melhor até para saber em ordem a organização não é exato claro que podem fazer até o último dia até dia 6 mas quanto mais chega melhor até para organizar de gestão do espaço não é exatamente nós conhecemos as barraquinhas sim atendem a nós muito bem só tem de trazer uma mesa ou uma estante o material que precisarem para expor o produto resta frisar que esta esta iniciativa em conjunto com a junta de freguesia travessou e as da ribeira fazemos em conjunto depois não nos podemos esquecer assim desse aspeto que agora não sei o horário da feira é das 10 às 17 18 dependendo depois também temos temos a missa ao final do dia também importante que não que não que não haja colisões exatamente exatamente referências sim 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 mas também essa hora também já de noite praticamente sim provavelmente já já estará assim assim já de noite isso sim e já pensámos em fazer uma feira para a primavera mas ainda vamos ainda vamos ver esta realmente é feita nesta data porque a festa de natal a prioridade é festa de natal que não tinha ideia que amigo telespectador como já da idade dá a conta é comprar alguma coisa aqui ou lá ou na feira de artesanato para servir até de prendinha exatamente porque há muitos artesanos que estão desempregados e pronto é a ibona e a carla duas mães aqui da associação de pais que estão na organização desta segunda edição desta mostra de artesanato que vai acontecer aqui no dia 7 de de dezembro de 2013 aqui no largo da igreja ou no adro da igreja de travassou se é artesão apareça se não é e quer vir cá fazer umas comprinhas já sabe 7 de dezembro ok obrigada também nós e aí tchau 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 e aí